Vamos aqui à bancada, o Vila quer falar sobre a questão dos aposentados, né, Vila? É, porque muitos aposentados... Aumento sempre pífio, né? Sempre pífio, nos assistem, passam... E aquela coisa é terrível, porque você vai demandar cada vez mais o sistema de saúde, a compra de remédios, todas as dificuldades que passam os aposentados e tal. E eu hoje mesmo ouvi uma notícia que o Conselho Nacional de Justiça cancelou, parece piada, o auxílio moradia de juízes aposentados e pensionistas em Mato Grosso. Quer dizer, recebiam lá em Mato Grosso os juízes aposentados auxílio moradia, mas não só os juízes aposentados, que já é um escândalo, os pensionistas e juízes aposentados. Quer dizer, é uma situação, quando você vê isso, você fala assim, é um escândalo. Agora, a pergunta que acho que todos nós fazemos numa situação como essa, é quem lá atrás autorizou que juízes aposentados e pensionistas, ao menos em Mato Grosso, não sei se é um caso nacional, mas o CNJ agiu em Mato Grosso, receber auxílio moradia é um escândalo, né?